Boa tarde galera beleza então com vocês graças a Deus né meu amigo Jafran estamos aqui nós tá linda a praia já estamos terminando a caminhada aqui agora Deus abençoe Jafran a praia que você gosta você ama vamos chegar no calçadão daqui a pouco beleza belíssima caminhada céu tá linda e aí tá os prédios aí da capital da orla vou dar uma chamada aqui no zoom olha Jafran os prédios aí é muito bonita aí da da orla já tá anoitecendo aqui é excelindo essa praia né parece copacabana no Rio de Janeiro Jafran é aí aí toda galera aí do canal também uma luzinha lá embaixo aliás plataforma de petróleo o vento tá zoando um pouco né mas é assim mesmo as varinhas da água né é muito lindo Jafran quero ver aqui você aqui para a gente dar uma caminhada beleza e os povos já estão tudo isso embora já fui até naquele prédio lá é longe foi porque deu o zoom viu tá no zoom aí já estão tudo acesa já já estamos aqui na beira-mar na praia de atalaia e as coqueiras aí muito lindo é Jafran olha lá olha lá olha lá os prédios é longe vou tirar do zoom aqui é tirando do zoom aí olha tá vendo que santa é é pois é meu amigo Jafran quando você vir nós vai dar caminhada aqui ó vamos dar caminhada aqui né Sareal aqui é bonito demais né valeu amigão vou mostrar ali o calçadão agora beleza valeu forte abraço beleza tranquilo e aí galera galera aqui é a passarela que deve ser essa praia aqui né tem outra lá embaixo e ali nós vai chegar no calçadão é Jafran que você conhece muito aqui né e aí e aí e aí e aí a galera tá jogando aqui ainda não escura e aí a área de eventos e aí e aí já faltou bateria agora ela descarregou eu saí aqui da orla eu cheguei na orla saí da praia né cheguei aqui na orla descarregou pois é galera estamos aqui na passarela do caranguejo vou mostrar aqui como o pavizinho está abandonado só tem a luz do poste mesmo para clarear ele olha aí galera o símbolo aqui da passarela do caranguejo olha aí tá aqui todo no escuro a patinha quebrada aqui e a riada ninguém faz nada pelo caranguejo tá vendo galera como é olha aí sala de poste mesmo né dessa avenida aqui a passarela do caranguejo o famoso aqui a famosa avenida aqui de da orla né beleza aí ó essa rampa tá tudo apagada aqui ó aqui ó que desprezo né no símbolo daqui os hotel grano por aqui ó tudo arrodeado aqui de grandes restaurantes hotéis né ali tem o corpo de bombeiro ali ali embaixo tem a árvore de natal e o caranguejo aqui um desprezo desse tá vendo galera como é que pode hein cadê as autoridades aí final de ano natal né o caranguejo aí desprezado sem iluminação sem nada ok galera então aí tá um alerta aí para as autoridades aí viu porque aqui é o símbolo nem gente tem tirando foto ainda nessa hora tá vendo era para ter gente aí tirando foto a galera aí os turistas né vai ver um desprezo desse como é que vai tirar né galera beleza